A gente tem falado muito de frio e hoje a Polícia Militar está iniciando a campanha do agasalho que é muito importante. Vamos voltar ao vivo aqui com o Yuri para explicar para a gente como é que está funcionando e como a gente pode participar, Yuri. Oi Nelson, mais uma vez boa noite para você, para os nossos telespectadores. E inclusive o pessoal pode já começar a trazer todos esses agasalhos e também os cobertores, tanto aqui no CPI 5 ou para qualquer viatura que o pessoal encontrar pela rua. A gente estava inclusive, eu já percebi nessa mudança, né Tenente Amália? Porque o backdrop bateu o vento aqui, Nelson, quase que eu caio em cima da tenente, mas está tudo bem, TV ao vivo tem disso, né? Até assustei, porque a gente já percebe a modificação no tempo, ou seja, está chegando a frente fria e até o final de julho o pessoal pode colaborar. Como que vai funcionar então essa arrecadação? Boa noite, nós estamos arrecadando em todas as cidades do CPI 5, são 96 municípios, de Santa Fe do Sul até Catanduva, José Bonifácio, Aíssem. Então se você puder doar, nós estamos dando prioridade para cobertores, agasalhos em bom estado. Então o que nós vamos fazer? A gente sempre faz varal solidário, então você pode levar em qualquer unidade da polícia militar. Ah, mas eu não consegui, eu não sei onde tem. Passou uma viatura, pode chegar para a viatura que vai chegar para a gente. A ideia é fazer esses varais solidários em bairros carentes da cidade. Então nós vamos doar para crianças, vamos montar em ginásios, que a população possa ir lá escolher a roupa, o que está precisando, para poder pegar e não passar frio. Então se você puder doar, a gente agradece a sua disponibilidade e a sua doação. Tenente, é muito válido a gente ressaltar esse trabalho social da polícia militar, porque não é um trabalho apenas de policiamento. Vocês lidam talvez com diversas ligações no Copom, de pedidos de ajuda mesmo, não apenas de um agasalho, mas às vezes de leite e outras circunstâncias. Como que é esse trabalho social? E isso, claro, é pensado para atender a população. Com certeza. Na época da pandemia, a gente começou a perceber que as pessoas não tinham para quem recorrer, porque todo mundo fica em casa e não tinha para quem ligar. Então, é ao vivo. Então o que acontece? O pessoal começou a ligar o 9-0 e a gente está na rua, a gente está na rua 24 horas por dia, a gente está ali ajudando, está ali apoiando. E o policial, ele quer ajudar e não sabe como. Então a gente começou a pensar, como que a gente pode ajudar? Então vamos começar a arrecadar cesta básica, campanha do agasalho. Na época da pandemia, a gente fez muito isso, até live nós fizemos com a nossa banda para poder doar cestas básicas. Então, se você puder ajudar de alguma outra forma, a gente agradece muito, porque a população, ela vê na polícia essa confiança que vai ajudar ela. Embora não seja um trabalho de polícia, a gente sente, a gente, a sociedade acredita na gente. Então a gente precisa mostrar que a gente também está ali para ajudar quem precisa. Perente, muito obrigado pelas informações. O backdrop vai ficar paradinho aqui, né? A gente precisou dar um jeitinho, mas muito obrigado pela sua participação. Então, reforçando esse pedido aqui da polícia militar, né? Uma ação tão importante. Se você tem agasalho, cobertas, traga aqui no CPI-5. O CPI-5 também tem o 17º Batalhão, porém não consegue se deslocar para esses locais aqui de Rio Preto. CPI-5 fica aqui na Avenida dos Estudantes, bem na área central, pertinho da Avenida Badibacite. Você pode parar qualquer policial nesses efetivos de toda a nossa região e entregar a sua doação, porque eles vão destinar isso aqui para esse local, para que todos esses itens, então, sejam doados, destinados às pessoas dentro desses varais solidários. Então, fica o convite a toda a sociedade de Rio Pretense, mas também de toda a nossa região, Nelson, para colaborar com esse trabalho tão bonito aqui da polícia militar, que vai até o final de julho. Bonito e inteligente. Gostei demais dessa novidade, da possibilidade de doar na própria viatura. Legal demais. Agora sim, boa noite para você. Obrigado por mais essa participação.